Oiê! 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 Como está a energia do eclipse por aí? A gente está sentindo bastante já trabalhando essas energias. O pessoal não sabe se é o campo da materialização, se é o eclipse, se é tudo junto, se já é o campo dos relacionamentos, né gente? Tem tanta coisa, são os pacotes, quem está nos pacotes... Porque está bem forte, mas com certeza o eclipse potencializa tudo isso que eu trabalho, não por acaso, está permitindo a gente conseguir tomar consciência, que é o mais importante aí do processo, né? O que a gente pode fazer com os eclipses. E é todo mundo sincrônico, né? Porque aquilo que a gente está trabalhando também, até li alguns posts falando sobre o eclipse que não era indicado, fazer práticas de manifestação e tudo mais. Mas na realidade, esse eclipse, ele está liberando muito... O eixo touro-escorpião também fala bastante sobre a nossa capacidade de ter foco e de manifestar, de materializar, né? Mas é o momento primeiro da purificação, né? Para que a gente siga alinhado, sem também cocriar distorções. E é isso, né? A gente está no processo da materialização com harmonizar, né? Tanto que não foi passado nenhuma tarefa para vocês no passo da materialização, e sim de harmonizar. Então, harmonizar é limpar, né? A gente viu lá. E o eclipse é maravilhoso para a gente fazer essa varredura, né? Olhar para tudo isso e limpar tudo isso para o processo de harmonizar, de harmonização. Porque a gente não materializa nada se a gente não limpar esses espaços subconscientes, né? Que geram a vibração, que na verdade é a vibração que a gente usa para a materialização. A gente tem que lembrar que são muitos processos kármicos que estão vindo, né? E que nesses momentos vem à tona, vem forte de muitas, muitas situações que a gente está carregando, que a gente está sustentando. Então, nada mais é do que o resultado das nossas ações. Então, para isso, a gente precisa, foi o que eu falei também nos posts, né? E que a gente falou muito no curso, que não adianta a gente ficar correndo desesperado, querendo manifestar, materializar tudo. Sendo que a gente ainda carrega, inclusive, essas karmas, né? Que a gente precisa liberar. Então, essa escolha precisa ser feita para que a gente possa ser merecedor de liberar esses karmas. E durante o próximo ano, os eixos, os nodos lunares vão mudar também para touro e escorpião. Então, esse eclipse, ele está sendo o começo dessa liberação. E por isso que nesse momento, é importante a gente realmente já não pensar no que a gente quer manifestar. Então, o curso de materialização está totalmente alinhado. É primeiro a gente purificar, para a gente ter mais consciência. E isso em todas as áreas da nossa vida, né? Tanto no campo de relacionamentos, na parte profissional, né? Nossa realidade, na verdade, ela é composta de todos esses cenários. Então, esse eclipse que é o primeiro, né? Então, depois a gente vai ter os nodos lunares. E a gente vai ter toda a sequência de eclipses ainda nesse eixo, né? A gente veio de uma série de eclipses que estava acontecendo no eixo gênio-sagitário, né? No último ano e a gente teve essa oportunidade de trabalhar a nossa mais-pia, as nossas crenças, condicionamentos. Então, começou do sutil, para que a gente agora possa chegar no material e também aprender sobre os nossos dons de manifestação, né? De copriação também, agora de uma forma mais alinhada. É, e a gente viu que a gente vai estar trabalhando muito essa coisa dos apegos, né? Dos ciúmes, da avareza. Possibilidade, teimosia, né? Manipulações, né? Nesse eixo, que é algo que a sanga já vem se trabalhando aí, para estar pronto para esse novo momento, né? Então, está tudo bem alinhado dentro daquilo que a gente vai precisar já ter como base para esse ano que vai entrar também, né? Então, o eclipse, ele é um ensaio de tudo aquilo que a gente vai viver também, né? Como energia. E é importante a gente entender sempre essa questão dos eixos, né? Que a gente sempre tem um pouquinho de cada coisa ali dentro dos eixos. Então, o touro manifesta muito de escorpião, o escorpião manifesta muito de touro. E a gente tem todas essas coisas ocultas e escondidas, que nada mais são do que também as nossas memórias subconscientes, que estão determinando os nossos relacionamentos, a forma como a gente se relaciona. E uma tendência muito grande da gente realmente encontrar esses nossos relacionamentos carmáticos, né? Que são esses processos de relacionamentos muito difíceis, porém relacionamentos que a gente não consegue se livrar, mas que são fundamentais para que a gente consiga realmente liberar tudo aquilo que um projeta do subconsciente do outro. Então, a gente tem macro-realidade disso acontecendo, então vai ser um grande desafio se relacionar. Se a gente não estiver alinhado com a energia sexual, né? Isso a gente vai falar bastante na cura dos relacionamentos amanhã. A gente vai estar num processo de perda de encarnação. Então, assim, a espiritualidade já veio falando há muito tempo sobre isso, que a gente tinha que se preparar para esse momento. A gente, no desafio dos relacionamentos, então, tipo, eu estou sozinha há um tempo, vou cruzar aquele indivíduo que vai ser aquele indivíduo para projetar tudo que está no meu subconsciente e para colocar para fora, porque nada pode ficar oculto agora. E o peso desse encontro, o peso dessas projeções vai ser exatamente o peso do que você carrega dentro de você. Então, nunca, e isso casa com o que eu postei, porque a gente está falando muito sobre isso, isso nunca tem a ver com o outro. Isso é só a balança que você vai ter para medir, de fato, o que você tem ainda para ser visto e a estrutura que você tem para aguentar o processo. Então, você tem que ser muito verdadeiro e estar muito alinhado e se preparando. Por isso, a importância de se utilizar, se utilizar as emoções, se utilizar as suas ações, seus pensamentos, porque vai vir. Os desafios, eles vão chegar. Muitas situações possivelmente vão ser desafiadoras e pesadas, no nível de baquear vocês. Só que para isso, vocês têm que entender, estar consciente da encrenca que vai chegar e simplesmente embarcar, realmente. E a diferença de aceitar, de embarcar a jornada, do que você se permitir sofrer. Então, é diferente você falar assim, ah, quer saber, eu me permito, vou mergulhar, a gente estava falando sobre o seu jantar agora, eu vou sofrer tudo que todas as minhas mágoas que eu tenho para sofrer. E isso é perigoso, porque você não sabe até quando você vai conseguir voltar, até quando você não vai voltar mais, o dia que você realmente vai perder a sua encarnação. É muito diferente isso de você assumir e aceitar que eu sei que eu estou indo para a batalha e eu estou pronto para essa batalha agora. A gente não pode, principalmente neste momento, e aí eu vou deixar a Carol falar, subestimar, ultrapassar o limite da dor. Porque o que acontece? Eu frequentei hospitais psiquiátricos em trabalhos voluntários por mais de sete anos. E chega um momento que a gente vai fazendo, é como se a gente fosse treinando para o momento da perdição mesmo. Então a gente começa causando nos relacionamentos, sentindo todas essas sensações horrorosas, que são horrorosas e que a gente acha que é maravilhoso. E chega um momento que a gente entra naquele relacionamento que você não vai conseguir dar conta, não vai ter estrutura. Essas pessoas, elas têm dois caminhos aí, quando a coisa é muito intensa. E a gente está falando de touro-escorpião. Então é importante falar de relacionamento aqui. Ou elas vão para o passional, onde as brigas chegam a ser até violentas. E às vezes isso desencadeia coisas que a gente nem está imaginando de realidades paralelas, como o prisão, enfim, um monte de coisa que pode acontecer. Ou elas vão para um caminho de não dar conta da intensidade dessas energias e dessas sensações e entram em medicamentos. E aí quando entra em medicamento, é um loop, onde a pessoa, ela realmente vai perdendo a sua força vibracional e ela não consegue mais sair daquilo. Então realmente é muito importante explicar para vocês que liberar o vício das sensações neste momento planetário é fundamental. Não dá para subestimar o poder dessas forças dentro desses eixos e da energia que a gente vai entrar agora. Então é importante a gente entender que isso rouba tudo. inclusive a nossa possibilidade de estar realmente feliz, leve, porque isso toma conta de todos os seus pensamentos. Então você entra nos ciúmes, na possessividade, na raiva, na punição, com intensidade. Uma intensidade que você nunca experienciou antes. Então tudo aquilo que você achou que era forte, vai se tornar muito mais forte. Então não dá para subestimar o poder disso. E trabalhando o eixo 2 e 8, touro e escorpião, é um momento para a gente rever muito o nosso inconsciente, crenças de falas que muitas vezes a gente carrega sobre nós mesmos e de uma forma invigilante você acredita que aquilo é incrível. Não, eu sou uma pessoa muito profunda, muito intensa, então me permito ir para o fundo do poço e eu morro, aí depois eu renasço. Tá, mas até quando você vai ter a força de renascer? E não precisa mais a gente ir para esse lugar. Então a gente revê também todas as nossas crenças, aquilo que traz prazer para a gente. E quando a Anô traz isso, ah, vocês acham isso incrível? No começo, gente, eu falava, não, não acho incrível, acho horrível, acho péssimo. Mas a gente vai entendendo em um nível muito profundo que esse lugar de eu acho incrível é um lugar que o seu corpo responde dessa forma, não é um lugar mental. É claro que você vê, você fala, não, eu odeio sinto ciúmes, não, eu odeio briga, parece isso. Mas quando a gente estuda sobre o vício das sensações e depois que eu passei por experiências que me levaram ao limite para que eu realmente pudesse ter essa oportunidade de ver e chegar nesse lugar de esgotamento e precisa de muita força depois para você conseguir sair, então realmente não precisa ir para esse lugar. E é interessante ter essa consciência, porque é isso, os relacionamentos, os encontros kárnicos, eles estão vindo, mas eles estão vindo para a gente liberar. E essa liberação, às vezes, ela não precisa ser uma longa experiência. Talvez assim que bater na porta, se você já estiver num lugar de consciência, de discernimento, você pode falar, ah, agora já te vi, mas não mais, obrigado. Mas se a gente entra na teimosia de touro, quantas mais experiências a gente vai precisar repetir, repetir, perder campo de energia, perder tudo aquilo que você já estava construindo em termos de abundância, sabedoria do processo para estar de novo nesse lugar. Então é importante a gente também entender que não é tudo que o universo me manda que eu vou... Ah, o universo mandou. Ah, então vou falar assim, alguém bate aqui, vocês querem cocaína? Ah, sim, o universo mandou essa pessoa aqui na porta, é uma experiência, vamos lá. É uma experiência, acho que o universo mandou. Não, o universo mandou, mas não. Eu estava falando com a Carol, né? Assim, quando a gente assume o compromisso de ficar bem, você imediatamente tem a obrigação de não permitir que nada te tire do sentamento. Então você tem que fazer escolhas para ficar bem. Ninguém fica bem sem fazer escolhas. Ninguém fica bem sem dar limites. Ninguém fica bem sem dizer não, não escolho isso, escolho ficar bem, né? Então a gente precisa fazer escolhas. E quando a gente ainda tem o compromisso de sustentar um grande campo de energia para várias pessoas, somos trabalhadores da luz, mantenedores da luz, servidores planetários, a gente não pode se dar o luxo de sentir um pouquinho da tristeza, porque o nosso campo de energia vai para baixo, é um carmo muito grande também. E subestimar isso, eu não subestimo. Então o mínimo da sensação que eu consigo entender que não está alinhada, eu imediatamente me alinho e não fico ali. E aí eu sinto muito, você pode ser muito legal, mas não está me fazendo bem, não é bom, eu vou sair disso. Eu não posso ficar, né? Então é importante a gente entender. Agora sim, o que é interessante da gente falar também? O meu mapa com o Alan, a gente ainda vai fazer essa live para vocês, para falar da nossa sinastria, a nossa relação seria uma relação muito intensa, não é, Carla? Sim, em outro momento, provavelmente, eles não teriam realmente conseguido ficar juntos, né? Porque ia ser muito reflexo do inconsciente, muita projeção, e eles já vêm tentando, né, esse lugar de conseguir ficar junto em alinhamento, porque realmente tem muita intensidade na conexão, há várias vidas, né? Nesse lugar, nesse lugar de consciência, agora eles estão conseguindo esse relacionamento muito alinhado. Então é a gente compreender também o lugar que a gente está, né, do processo, e qual que é a real possibilidade do agora, né? Então não adianta, às vezes um quer, mas o outro não quer, um está na escolha, mas o outro não está. Eu tenho uma situação no meu mapa de muita intensidade também, com Plutão muito forte, e, bom, a gente tem várias coisas no mapa que gerariam uma intensidade tão grande que a gente se mataria, entendeu? Se a gente fosse pensar nessa coisa de ser muito profundo. e, na verdade, como a gente está muito comprometido, a gente nem se permite ir para esse lugar. A gente se alinha e realmente sustenta aquilo que precisa ser sustentado pela consciência. O que eu quero dizer? Que a consciência é sempre soberana. Ela é sempre, está sempre acima, senão não faria sentido, né? A gente ter livre-arbítrio, não faria sentido a gente ser, poder fazer escolhas e fazer diferente, mesmo tendo toda essa intensidade na nossa vida. Até porque se a gente quer, de fato, evoluir, quer evolução, quer mudança, a gente precisa quebrar as barreiras, a gente precisa ter a capacidade de superar esses obstáculos, né? Porque a gente tem que ver que todo mundo tem obstáculos. E isso aí, a gente não pode mais se entregar para essas tendências como forças indestrutíveis que me levam a todo custo. Não, eu tenho poder, né? A gente tem que se dar, a gente tem que retomar esse poder pessoal de que, ok, o meu desafio é aqui, para ela é ali. Só que todo mundo está com desafio. Só que é um desafio, é tipo assim, é um degrau um pouco mais alto. Então, o que eu preciso para subir esse degrau? Eu preciso, de repente, treinar um pouquinho mais, só isso, e vou passar o degrau. Então, a gente tem que começar a tirar esse poder que a gente dá para essas tendências, que a gente justifica, fica justificando, não, porque para mim é muito forte, porque eu tenho isso, porque eu sou aquilo, aquilo que a Carol falou, que passa a ser legal a gente validar tudo que a gente, pelas leituras que a gente tem a capacidade de fazer, com o mapa, com isso e aquilo, que é legal, é interessante. Só que a gente tem que parar de usar isso para justificativa e simplesmente é como você fazer exame no médico. Opa, isso aqui é meu ponto fraco, então, preciso atacar aqui, preciso comer mais assim, preciso fazer mais isso aqui, para a gente sair desse lugar, da gente sair desse lugar primitivo ainda, de ser arrastado por instintos, por impulsos, que, ai, eu quero comer doce, não tenho controle. Que é o que a gente falou, quando você entra no trabalho, você entra no processo de sustentação, não existe você não ter controle, você tem que ter controle sobre si mesmo, sobre a sua mente, sobre os seus impulsos, você tem que ter, não tem outro caminho, e isso tem que ser praticado até que fique fácil, você tem que superar o lugar do sofrimento que a sua mente cria para você, gera para você, para você continuar nesse lugar que é cômodo, é gostoso, é confortável, é mais fácil, toda hora você fala assim, ai, você se dá o colo de que preciso viver, vou me permitir viver, porque isso faz parte das experiências, e eu preciso disso para integrar tudo o que eu preciso integrar, só que você já integrou uma vez, você não precisa integrar a mesma cagada 15 vezes, eu até brinquei com a Carol, falando hoje, meu, você já tomou um soco na cara? dói, né? Então tá, na próxima briga, você não precisa tomar mais um soco na cara e correr o risco de tomar um nocaute, porque você já sabe que dói, você vai fazer o que? Opa, preciso me esquivar, estou numa outra briga, pode ser que vai passar por várias brigas, você não precisa dar a cara para tomar um soco toda vez e sentir um soco com toda profundidade, e falar assim, eu preciso integrar esse soco mais uma vez, não, já foi, você já entendeu que o soco faz mal, o soco pode me derrubar, e aí é o que a Carol falou, se você passar do limite, cuidado, você pode tomar um nocaute e não levantar mais. É, porque a gente vê nos hospitais psiquiátricos que o que desencadeia um nível de desequilíbrio é muito grande, às vezes, quando a questão é passional de ciúmes e muitas coisas e vício nessas sensações, são relacionamentos, que a pessoa já vem de uma tendência a entrar sempre em relacionamentos que são intensos, porque ela é intensa e ela não percebe que essas sensações são dela e ela que está se alimentando disso, até que num determinado momento fica grande demais para ela lidar com aquilo que só foi crescendo e ela não consegue mais. E realmente, nesse lugar, a pessoa tem uma tendência a perder o interesse por tudo. É como se fosse uma droga mesmo, então ela só pensa na pessoa, ela é obcecada por aquilo, ela não quer trabalhar, ela não quer nada. e quando ela perde, às vezes, ela não quer nem viver. Então, assim, é muito grave você chegar num lugar que você conceba a possibilidade de não ter interesse nem pela vida. e que isso só cresce por conta de um relacionamento. Porque você está alimentando, é você que alimenta, é você que dá o espaço, dá a brecha, vai um pouco mais, você deixa essas situações crescerem, então não é o externo de novo, é você que arrisca, vai um pouco mais, você que está alimentando essas situações, essas sensações para sentir um pouco mais um vício. E o que acontece nessa hora, só para concluir, é que você realmente não consegue lidar, o desequilíbrio passa a ser muito maior do que a sua possibilidade de retomar, porque você vai ficando cansado, você vai perdendo força de retomar e vai parando de acreditar em você. Porque de novo você está vivendo aquilo, de novo eu estou no mesmo lugar, de novo eu estou sentindo tudo isso. Então, cada vez que eu fracasso, eu perco mais a credibilidade em mim mesma, e aí eu cedo por quê? Para os medicamentos. E aí na hora que eu entro no medicamento, e eu não estou dizendo que é sempre ruim, mas tem que ser a última opção, óbvio. O que muitas vezes acaba acontecendo é que eu não tenho mais força interna, porque os medicamentos ao mesmo tempo que amenizam o meu sofrimento, abafam a minha dor, abafam também a minha força interna. de superação, de sair daquela situação, né? Então, cada vez que eu tenho uma experiência parecida, o medicamento não faz com que eu me sinta empoderado. Ele realmente faz com que você sinta tudo aquilo, só que de uma forma mais branda. E não é que você muda a sua vibração, muito pelo contrário, ela deprime, né? Então, é importante a gente entender isso. E eu estou dizendo que tem várias pessoas que precisam tomar medicamento, eu sou a favor, eu não sou contra. Só que eu atendi muitas e muitas pessoas agravadas, a Carol acompanhou, e dentro da cura energética, as pessoas foram largando os medicamentos, só que era mais fácil ainda largar os medicamentos que elas tomavam há 20, 30 anos, do que elas se relacionarem de novo, porque elas tinham pavor da possibilidade de viver tudo de novo, e fracassar tudo de novo. Então, é muito perigoso você ultrapassar esse limite, de não dar limite, né? Quando você começa a não dar limite para você mesmo, para a sua felicidade, assim, eu não vou permitir que isso aconteça, porque a minha escolha é ser feliz. Então, vamos estar atento a isso, para todos os relacionamentos, porque se você tem essa tendência, você pode não estar se relacionando com alguém amorosamente, mas as suas relações de amizade, as suas relações de trabalho, todas vão ser intensificadas dentro desse eixo, né? E a gente pensar que a gente pode, então, integrar o melhor de touro e escorpião, que é essa persistência, a dedicação, a estrutura, a estabilidade, dentro daquilo que a gente escolhe para nós, né? E como que eu faço isso? Praticando na minha vida cada simples escolha. Então, se você se pergunta, será que eu tenho esses vícios nas sensações, será que sou eu que trago isso para os meus relacionamentos? Você pode observar na sua alimentação, você tem vícios alimentares, coisas que você não consegue deixar de comer, então, quem sabe exercitar não comer essas coisas, porque já demonstra um vício, né? Vício em alguma droga, vício em remédios, vício em dormir, vício no sexo, enfim. Vício no sexo precisa ser visto, vício em consumo precisa ser visto, consumo mesmo de bens materiais e de sensações de luxo e de riqueza e não tem problema nenhum, desde que isso não seja algo que realmente desencadeie esse vício em sensações. Então, a gente está falando de coisas que são muito conectadas com aquilo que a gente entende como luxúria. Óbvio que o conceito de luxúria não cabe para a gente que está nessa trajetória, mas é interessante de a gente entender que tudo isso é luxúria, né? E provavelmente se eu tenho algum vício desses, né? Ou provavelmente você pode dar um check aí em 3, 4, 5, você também vai ter um vício nas sensações. Então, por mais que possa parecer estranho em um primeiro momento, nossa, não, não tenho vício nas sensações, eu não gosto disso, né? Mas o seu corpo libera substâncias que fazem com que você busque essa experiência. Nesse lugar, a gente se confunde do que é uma conexão, você acredita que essa intensidade de sensações é uma super conexão, mas a conexão verdadeira, né? Ela se dá nesse lugar de alta vibração, no estado vibracional, né? De conexão, de amor, de leveza, e às vezes até em um relacionamento pode ser que você tenha esse lugar e o vício nas sensações. Ou talvez quando você tire o vício nas sensações, você perceba que não sobra nada, né? ou quase nada, que não tenha uma real conexão, ressonância, sintonia, né? No Sankalpa, no propósito. Então, esse é o momento no eclipse pra gente ir fazendo essa purificação, né? É legal a gente anotar os vícios que eu tenho na minha vida e o que eu posso estar manifestando de forma inconsciente, como a Ana falou, né? Que é através também da casa 8, também fala muito disso, padrões que a gente vem repetindo, padrões ocultos e que acabam sempre aparecendo na sua vida e você não sabe porquê, né? Então, é esse momento. E é legal vocês observarem, fazer essa leitura daquilo que vocês interpretam, né? Interpreta como conexão, porque a gente tá num nível de experiência ainda tão denso que a gente coloca, tudo a gente dá a justificativa da conexão, só que essas sensações fortes, né? E a conexão, ela não é forte, nesse nível que a gente tá acostumado de sentir, da sensação. A conexão, ela é muito sutil e muitas vezes praticamente imperceptível. Então, de novo, na nossa sinastria que a gente percebeu, tô dando um spoiler aí do que vocês vão ver, muitas coisas que a gente identificou da nossa união, que foi isso. A gente várias vezes já relatou pra vocês que a gente não se conectou pelas sensações, pelo tesão da figura, do corpo e dessa coisa toda que acontece, né? A conexão foi real e foi muito forte, porque a gente tá aqui até hoje, graças a Deus. E a gente entendeu que é exatamente isso. Nossa, que engraçado, o nosso mapa diz que nós teríamos realmente uma atração fatal. Só que quando você fala isso, atração fatal, o que você imagina? Duas pessoas se engolindo, que não conseguem ficar longe uma da outra. E sim, a gente realmente não conseguiu mais ficar longe um do outro, mas a gente não precisou se engolir dessa forma animalesca mais, porque isso é uma coisa que a gente precisa conceber que não é saudável pra onde a gente tá querendo ir. E a gente não vai deixar de ter emoções, sensações e prazeres. Isso não é contrário, é o prazer. Tudo contrário. Então a gente viu que... Aí eu peguei e falei pra ela assim, não, mas é interessante, porque de fato é muito magnético, porque a gente se atraiu e a gente não se largou mais. Então, quando a gente fala de magnetismo e atração, tudo pode ser atração. Você pode ter uma conexão de atração com uma pessoa que você, inclusive, nem namora ou nem é casado. E a gente não para pra pensar nisso. Conexões, que são de fato conexões, são aquelas situações que a gente se atrai e realmente fica ali, só que fazem bem. Essa diferença da conexão, ela te faz bem. Você não vai conseguir ficar mal. Outras situações são situações que a gente precisa na verdade requalificar e se libertar, que são sensações fortes. Sensação forte não significa conexão. E se você tira as sensações e a pessoa tá muito no vício, ela precisa tanto sentir aquilo que é isso, ela perde o interesse totalmente no relacionamento. Ela vai precisar imediatamente cocriar alguma outra situação onde ela possa sentir aquela sensação. Isso com a gente também. então, pra gente saber, a gente precisa renunciar a todas essas sensações, colocar no campo, fazer as puras energéticas pra gente saber o que realmente fica. E é o que o Alan me falou, a gente nunca precisa ter medo de renunciar isso, porque o que é verdadeiro, nesse lugar de conexão, ele sempre vai permanecer, né? Exatamente isso. Então, a gente falou nesse aspecto, a gente tem que falar da tendência da gente dar poder pra aquilo que a gente não quer materializar, porque por trás daquilo que eu quero materializar existe tudo que eu não quero materializar e esse por trás, o subconsciente, o inconsciente, o que realmente tá me motivando a querer alguma coisa é o não querer viver coisas. Então, eu não quero a pobreza. Então, eu não quero de jeito nenhum ser pobre. Então, eu quero muito ser rico, né? Mas o que é mais forte? Na verdade, não querer de jeito nenhum ser pobre, porque minha experiência foi com a pobreza de alguma forma. Ser rico, eu nunca experienciei. Então, é importante entender que a gente vai tá nesse lugar de uma tendência muito grande de materializar o que eu não quero. Por isso que a limpeza ela é fundamental. Por isso que esses eclipses eles são uma ajuda que a gente recebe justamente pra fazer aquilo que a gente não tá fazendo. Então, essa energia vem e é como se ela pegasse com as mãos e pusesse pra fora, arrancasse. Então, é forte. E aquilo que a gente não tá olhando a gente é obrigado a olhar. Isso é um presente que a gente recebe. É uma grande oportunidade de conseguir ter um chacoalho. Um chacoalho cósmico, né? Um chacoalho astral, real. Onde a gente tem essas chances, né? Nesses eclipses. De conseguir realmente opa! Ter ajuda dos astros todos que se organizam pra gerar equilíbrio no planeta. Porque o intuito de tudo é gerar equilíbrio. É reorganizar. Então, os eclipses eles vêm reorganizar uma bagunça interna que tá oculta, que tá escondida. Então, a gente põe pra fora coisas que sozinho a gente não conseguiria. E aí a gente pensa, poxa, e o ignorante? É aquele que não estudou, que não entende de subconsciência, que não sabe que isso existe. Como é feito? É feito pela providência divina através dos eclipses. Através de um movimento que ele não precisa estudar. ele vai ver. Todos nós vamos ver. E se a gente estiver atento e souber ainda, a gente ainda tem um mérito, porque a gente tem a oportunidade de usar de uma forma melhor ainda tudo isso que chega pra gente. E a gente se colocar nesse lugar então de entrega e confiança, é confiar no que tá acontecendo na sua vida no agora e vai comandando que você entrega nas mãos do seu superior, que você permite que essas mudanças sejam feitas. Eu sinto que um bom mantra pra esse eclipse é eu fico com o que é de conexão, sabe? E o que não é, eu permito que meu campo libere. E até algo que eu tenho trabalhado bastante, assim, com as pessoas que passam em atendimento comigo e com as minhas alunas, né? Porque é algo que eu tô experienciando na minha vida, é a questão da gente se colocar nesse lugar que é realmente muito novo, de liberar todas essas pessoas do nosso passado que a gente segura e você segue no Instagram e você curte, você comenta, você tem a impressão que você precisa controlar aquilo pra de alguma forma você, em algum momento, você pode querer voltar. Esse é um lugar de escassez também, escassez emocional e de eu confiar que o universo não tem 7 bilhões de pessoas com quem eu posso me conectar. Então, eu preciso ficar segurando essa de 10 anos atrás com quem eu tive alguma experiência, que a minha memória joga alguma coisa falsa e aí, o que eu sinto também que nesse agravamento a gente nunca tá em presença pra experiência do momento. Você sempre tá vivendo a experiência depois que ela já passou. Então, você tá sempre vivendo a experiência no apego e nunca na presença, ou seja, você não alcança o potencial máximo de nenhuma experiência, de nenhum relacionamento, porque a gente não tá em presença, porque em algum lugar a gente pensa tá tudo bem essa relação passar, terminar, mas uma hora depois a gente volta. Ou seja, você não dá o seu melhor ali, né? A gente entra realmente nesse lugar de agravamento que a gente pode considerar loucura, porque eu digo eu não quero, não, não vou deixar ir, eu não quero, não vou deixar ir, tá muito ruim, mas eu não deixo ir. Então, ao mesmo tempo, eu não consigo soltar o que tá ruim. E é bem isso, touro escorpião, é não conseguir soltar o que tá ruim, porque a gente não conseguir soltar ainda aquilo que é bom, ok, vai, não é o mundo ideal, mas faz sentido. Agora, não soltar o que não tá bom, o que tá ruim, é complexo, é por isso que gera essa intensidade, porque, ai, tá me fazendo mal e mesmo assim eu prendo aquilo que me faz mal, eu seguro aquilo que não tá legal. Então, é muito importante trabalhar o desapego, realmente, a prática, né, de centramento no sentido de rever tudo que eu tô fazendo, se faz sentido, se não faz sentido, as minhas escolhas, se elas estão fazendo sentido, se não estão, né, se eu realmente tenho que segurar isso ou se eu posso deixar ir, né, porque senão a gente vai se agravar de forma muito séria, gente, não dá pra ficar subestimando o que vai acontecendo daqui pra frente. E o que tem de bom nisso tudo? É... Nada. Brincadeira. Tô brincando. É que assim, uma pessoa que já liberou os vícios nas sensações real, é tão louco, porque tudo, todas essas sensações, você olha, você fala, meu pai do céu, o que fica de bom nessas sensações? realmente não fica, sabe? Então, é maluco, porque é uma forma muito diferente depois de você olhar pra tudo isso. Mas, de fato, o que tem de bom em tudo isso? A possibilidade da gente aprofundar o amor, o contato real, porque touro é sinestésico, ele tem a coisa do toque, do carinho, é... da afetividade. Escorpião também tem a coisa quando ele tá num nível elevado do cuidado, é... do saber ter é... a sensibilidade de poder utilizar essa energia que ela é uma energia que tá guardada na nossa casa 8 do mapa, portanto, ela oculta por quê? Porque é uma energia muito sagrada, muito poderosa, então, ela não pode ser revelada enquanto a gente ainda não tiver essa maturidade pra poder lidar com essa energia, porque essa energia ela é tão poderosa que você pode materializar qualquer coisa na sua vida, se você tiver é... condições de manipular essa energia, e você pode realmente enlouquecer ou morrer da intensidade dessa energia. Então, por que que o escorpião é tão intenso? porque, na verdade, ele manipula essa energia, esse poder da energia sexual, só que a maioria das pessoas de escorpião não estão manipulando, elas têm essa capacidade e não estão fazendo isso. Então, o que que tem de bom? O que tem de bom é a nossa possibilidade da gente ativar a consciência da liberação de energia Shakti no potencial Shakti Shiva e sair desse nosso... da nossa sexualidade basal e começar realmente a parar de ter uma sexualidade primitiva e começar a ativar os nossos poderes que, inclusive, vai dar mais inteligência, vai dar capacidade intelectual nunca antes a gente conseguiu como humanidade atingir esse lugar, vai dar possibilidade da gente ter leituras que não são mentais, extrasensoriais, extrasensoriais, então, para aqueles que já estão trilhando o caminho, que conseguiram liberar tudo o que não é, a gente vai conseguir manipular essa energia, a gente vai, de fato, conseguir liberar essa energia para ativação de Kundalini, a gente vai conseguir ser poderoso para materialização, a gente vai conseguir se curar de qualquer coisa, então, não é de todo ruim, é ruim porque a grande maioria está desistindo até de parar para olhar um pensamento, então, imagina, vai ser carregada, não consigo controlar um pensamento, uma emoção, né, eu não vou ter a capacidade de ter essas ativações poderosas, agora, aquele que está trilhando o caminho, que está comprometido, gente, é um momento de muito poder para a humanidade, da gente realmente conseguir ativar um potencial muito grande com essa nossa energia, nesse eixo Shakti Shiva, né, que é importantíssimo, a gente vai falar amanhã na Cura dos Relacionamentos sobre isso, e aí, quem quiser fazer, dá para fazer também online, sim, está no site, dá para fazer lá, dá para fazer com a gente, e fica gravado, então, vocês podem acessar depois da gravação, se não der para estar junto ao vivo, então, é importante isso que a Nô falou, porque realmente, se essa é a energia mais poderosa, você acha que você, com o motor de fusca, vai dar conta de realmente sustentar uma descarga elétrica, eletromagnética, cósmica, sendo que você está sendo arrastado por um micropensamento, por um desejo de bombom, pense bem, então, assim, não dá, por isso que os desenhos japoneses, lá, Cavaleiros do Zodíaco, já que a gente está falando de astrologia, que aí eles lá treinavam, ficavam na cachoeira, se matando, para que aquilo? porque eles sabiam que para atingir o potencial de conseguir carregar aquela armadura, que significava carregar um poder muito maior, o que eles precisavam? Eles precisavam ser um canal, um veículo muito forte, justamente porque eles sabiam que eles teriam que carregar e manipular e ser guardião de uma energia, porque não é qualquer coisa você ter uma energia, você ter uma energia na mão, você tem ela para tudo, para construção e para destruição, então a edificação e o trabalho de realmente estruturação como um ser físico todo, ele é necessário nesse sentido, porque não adianta você falar que você usa essa energia, sendo que você está totalmente tomado e refém dos seus próprios desejos, ainda mundanos. Por que é importante trabalhar o corpo, gente, a cura energética dos movimentos? Porque a gente precisa de um corpo muito forte para conseguir fazer a condução dessa energia, a manipulação dessa energia, senão realmente a gente morre com um ataque cardíaco, a energia é muito forte, então a gente tem que ter um corpo físico muito poderoso para conseguir dar conta desse novo patamar energético, que está baixando no planeta, então por que que a espiritualidade falou, agora você só vai trabalhar corpo físico, não em mim? Óbvio que não só trabalhar corpo físico, mas vai focar em corpo físico, né? E aí foi inclusive o motivo pelo qual a gente se conectou, que eu falei, bom, tenho que trabalhar corpo físico, o que eu vou fazer? Dança? Com quem? Puts, com a pessoa que eu via que tinha maior disciplina e comprometimento e que era casca, que era o pior de todos. Óbvio, eu nunca vou escolher alguém que é molenga, eu vou escolher uma pessoa que tem firmeza, que tem poder de sustentar, então eu sabia que eu tinha que ir para um lugar que era de me ralar, porque eu não ia atingir o potencial do meu corpo físico aos 42 anos, né? Sem nunca nem ter feito abdominal, se eu não pegasse alguém que realmente tivesse condições de fazer um trabalho. E na época eu estava fazendo tantra, yoga e dança tudo ao mesmo tempo concentrada no corpo físico. E a gente está muito na pegada do corpo físico, então a gente corre, está fazendo capoeira, está fazendo yoga, está fazendo cura dos movimentos, está fazendo uma série de coisas funcional, está na pegada de deixar o corpo forte para a gente poder fazer os disparos elétricos e energéticos. só que gente, vocês não querem fazer absolutamente nada disso, aí chega a grande oportunidade no eixo tuor e escorpião, como é que vocês estão? Deixando passar a oportunidade, porque o corpo de vocês não tem condições nem de liberar essa energia, a energia chá que está lá oculta e que nesse eixo a gente vai poder liberar, que é o momento que tudo se alinhou para que a gente possa usar esta energia, que é a energia sexual, que também é a energia de samadhi, de iluminação. Para a direção correta e não para agarrar o boy magia. Então, esse é o ponto de edificação. Para se canalizar para aquele caminho que é o caminho para você mesmo, no fundo, não é para ninguém, não é para a humanidade, é para você, para o melhor lugar que vai te conduzir para a sua melhor vida, para a sua felicidade, para a sua materialização, dos seus projetos, do seu potencial de inteligência, do seu potencial de tudo que a gente está falando aqui. E não só para o boy ficar louco em mim e eu não perder e eu seduzir ou conquistar isso, aquilo. Porque isso é muito, muito, muito pequeno para uma energia que ela é tão forte, tão sagrada e ela é a energia que realmente gera a vida. Só que aí eles estão perguntando mas quanto tempo dura esse eclipse? Não, gente, é porque o ano que vem a gente vai estar nessa energia que, por sinal, agora já está sendo uma preparação para a gente através do eclipse, que é esse eclipse que a gente está. Porque os nodos lunares vão estar no eixo touro-escorpião também e a energia de cada eclipse ela sempre reverbera também por seis meses, né? Então, essa energia está muito forte e para que a gente crie essa consciência também que a única forma da gente atingir o potencial é nessa presença, né? O que a Noutras também é através do toque, do cheiro, do olhar. Então, que a gente possa se questionar do que a gente está perdendo porque, na verdade, a gente está perdendo a nossa oportunidade de estar aqui, de validar a nossa encarnação por conta desses apegos, desses vícios, né? Então, é muita coisa. Será que realmente vale a pena? Como que a gente vai ficar no momento da morte se a gente não consegue desapegar nem de uma pessoa, nem das pessoas do nosso passado dessa experiência que já carrega uma tendência, né? Então, se nessa existência você tem dez pessoas presas no seu campo, imagina que você já deve ter milhares, né? De outras seriedades também. Então, é uma prática, né? Como que você vai desapegar do seu corpo físico no momento da sua morte se você não consegue desapegar de relacionamentos crushes do passado, né? Então, tudo é uma prática e a gente está perdendo esse potencial da energia e perdendo esse potencial de realmente reconhecer a matriz original de touro, escorpião e o potencial que esse eixo traz, né? Que, na verdade, a gente só vai conseguir isso sem mais fragmentar a nossa energia em relacionamentos passados, seriedades paralelas, outras oportunidades e se entregar para o momento presente também, né? É por isso que a gente está com esse trabalho também que é o Portal Astral que a nossa ideia é para as pessoas que já estão fazendo os trabalhos e aquelas que estão entrando a gente poder utilizar a informação da macro-realidade dessas energias em sincronicidade e a gente poder fazer com isso as nossas práticas ativações e organizar a nossa vida com base nisso, né? Então, o que que a gente sentiu eu, a Carol e o Alan? Que a gente precisava entrar num momento muito sincrônico muito forte trazendo potencial porque a gente está buscando potencial então a gente está falando de potencial a gente não pode negar todas essas energias do astral então a gente tem que usar essas energias ao nosso favor e focar naquilo que a gente quer então com o Portal Astral que é um presente que a gente vai trazer para vocês vocês vão ter a condição de entender como essas energias vão estar antes para que vocês possam se preparar para elas com várias práticas que a gente vai organizar para vocês porque o que acontece hoje você recebe informação no dia então os astrólogos estão falando lá no dia aí ele fala no dia você não se organizou você não se programou você não está na prática certa você não tem um alimento na casa você não sabe a cor que você tem que vestir você não sabe absolutamente nada você já está descendo o toboago você já está indo junto com tudo aquilo enquanto os astrólogos estão te contando a coisa dentro das previsões do dia já foi gente a gente está atrasado então o portal astral ele realmente tem essa importância de poder fazer com que a gente se antecipe e se prepare para esses momentos são momentos ápices momentos fortes do nosso dia para a gente sempre estar atingindo o potencial então a ideia é a gente casar tudo isso a gente vai casar escrituras os vedas a gente vai trazer uma coisa que tem uma base muito forte de todas as astrologias inclusive a gente vai focar muito na astrologia védica porque a gente está estudando as escrituras praticando as escrituras então a gente vai usar essas informações para fazer aquilo que os mestres faziam com a leitura do céu fazer suas ativações potencializar as suas práticas para iluminação então é uma astrologia energética porque é totalmente novo o olhar e as ferramentas que a gente vai conseguir entregar para vocês para entender o que fazer com isso então porque hoje eu falo tá estou agravado faz o que com isso né eu não tenho as ferramentas então só para explicar também um pouquinho porque me veio aqui que as pessoas podem estar perguntando nossa mas por que que a Noel e o Alan estão falando agora de astrologia não é por energética que eles fazem né porque a gente tá bem mergulhando nisso né pra quem não sabe eu já estudei já trilhei esse caminho também na época que eu estudava eu ia lá na biblioteca municipal no centro da cidade pegava as efemérides traçava a mão tudo porque eu precisava estudar isso pra entender tarô que era um outro estudo que eu fazia com profundidade e aí não tinha essa coisa de programa não tinha isso não tinha nem computador direito era pegar todos aqueles livros as efemérides eram tabelas que daí você ia calculando a hora sideral aí você ia encontrando tudo isso e ia com esquadro com compasso fazendo realmente o mapa e a gente ia com base nisso errando bastante porque traçar a mão é bem mais sinistro do que no computador porque o programa ele é muito exato então não tem muito erro e a gente naquela época errava bastante nos mapas mas o ponto do mapa é muito a interpretação é o entendimento de tudo isso então isso também sempre permeou a minha vida eu nunca estive em um lugar de não estar sincrônica com energia isso é energia então pra quem é estudioso das energias você não ignora nunca o céu nunca a vibração só que não foi o meu foco eu entendi que já existiam muitos astrólogos e a minha paixão foi cura quântica física quântica cura energética entender tudo tudo de energia estudar tudo de energia que é onde eu me tornei realmente alguém muito especializada mas eu transito na astrologia também porque ela é a energia a energia que a gente está recebendo e aí nesse sentido a gente está juntando tudo isso pra que vocês possam realmente ter este amparo neste momento que a gente vai ter muita intensidade a Carol mudou a vida dela foi morar em Alto Paraíso pra poder fazer esse trabalho então agora é sério gente no momento que a gente conversou sobre isso que a gente entendeu o que seria isso a gente realmente mudou toda a nossa programação para poder encaixar tudo isso pra vocês assim é melhor a gente finalizar pra não arriscar a gente perder a live já está dando acho que uma hora que a gente começou então foi maravilhoso alguma consideração Carol quer falar alguma coisa só pra gente não se perder e passar muito e arriscar porque a live foi bem legal e não vale a pena a gente perder esse bate-papo então tá bom gente a gente vai conversando mais sobre isso só queria trazer que a gente vai justamente integrar as ferramentas pra que a gente entenda a nível quântico as energias de cada signo e que todo esse trabalho vai ser feito com base no seu mapa astral o que também é bem único a gente vai ensinar a vocês a ver a influência dos astros com base no seu mapa astral e ler como aquela energia vai influenciar o seu dia de acordo com o momento que você está no seu processo de uma forma única também gratidão amamos vocês até amanhã temos etapa presencial em BH a live bombadíssima bombadíssima vocês vão maravilhosos para agradecer vocês sempre lindezas eu minta tchau 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 Obrigado.